E vai lá, puxa a caixa. Vamos ver se ela vai doar ainda. Ela está mordendo o rabo dela. Eu não entendo que fazer por aí não. Na hora que ela ia montar, ela falava assim, Meio para mim, enquanto não é que eu não fiquei mais difícil. Aí a gente ia falar, mas depois para montar, eu acho que a gente ia falar, né, porque já vai me postar aqui. Obrigada.